A Lada surgiu de uma necessidade, principalmente a Hannah viu da fábrica da mãe dela que sempre mexeu com o tricô, ela viu essa necessidade de reutilizar materiais que seriam descartados indevidamente. Então, a gente começou a ver que poderia aproveitar para muita coisa bacana, porque quando a gente fala de material que ia ser descartado, a pessoa pensa em lixo, mas não, são rolos e rolos de tecidos que dá para criar muita coisa bacana e que seriam descartados indevidamente, a mão das grandes marcas textas, que é a fábrica da camareira, que a mulher faz clubes para fora, para as marcas do Brasil. Então, acaba que a maioria delas, quando sobrava, falava que podia descartar. A gente teve aí uma oportunidade de criar coisas bacanas e diferentes usando tecidos reaproveitados. Quando a gente se reuniu as primeiras vezes para conversar sobre a marca, a gente começou a falar sobre aquele planejamento de missão, visão e valores. E a gente começou a colocar algumas palavras-chave mesmo, de algumas coisas que a gente acredita e que a gente queria manter como essência da nossa marca. E aí, dentre elas, estava a qualidade, a exclusividade também, por conta do material que a gente usa muitas vezes. Só dá para fazer uma peça mesmo, nem que a gente quisesse poderia fazer mais. E a questão também da valorização da mulher, assim, quando a gente faz as peças... A gente não pensa num padrão de beleza específico, a gente quer conseguir vestir qualquer tipo de mulher, todos os tipos de corpos, todos os tipos de beleza. E é uma coisa que a gente quer defender, assim, a não valorização da beleza. É uma coisa que a gente se preocupa, assim, que a gente tenta imaginar como que uma mulher poderia se sentir maravilhosa, se sentir diva naquela roupa, sabe? Então, a gente nunca fez roupa assim, porque tem que fazer, né? Exatamente. A gente nunca se sentiu obrigada a seguir uma tendência. A gente faz o que a gente tem vontade. O que a gente acha que vai ficar bonito, o que a gente acha que a gente vai se sentir bem usando, e que acaba que a gente passa isso para as nossas clientes. E agora também a gente quer ampliar, a gente não quer ficar só nas mulheres. A gente quer alcançar todos os gêneros. É, tem muito homem que pergunta para a gente, sabe? Que chega às vezes no mercado, no nosso estande, pergunta se tem roupa masculina. E a gente sempre fica triste de falar que não. Mas aí agora... A gente tem várias ideias, né? É, a gente tem várias ideias para isso. A gente mantém esse negócio de lançar a coleção, né? A gente vai produzindo de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa inspiração. A gente vai sentindo as nossas necessidades. E aí a gente sempre faz uma coisa que realmente está sendo especial para a gente, né? A gente nunca faz assim porque está precisando, sabe, produzir ali para lançar, sabe? Eu acho que é por isso que a gente tem um carinho tão grande por cada peça. A gente é apaixonada por cada peça que a gente faz. A gente não fala da boca para fora. A gente realmente queria ter todas. E todas são feitas do jeito que a gente gostaria de usar. A gente vai juntando, assim, coisas que a gente... Os nossos desejos, assim, nossas inspirações. A gente vai... Porque acaba que tudo que a gente ouve, vive, escuta, lê, né? Acaba que isso tudo vai virando uma inspiração. E volta e meia tem alguma coisa que a gente fala assim, Ah, isso é bacana, isso é legal, tal. Vamos pensar alguma coisa nessa direção, tal. Quando fala de tricô e verão, são duas coisas que não combinam, né? Mas eu estou muito acostumada a ver minha mãe trabalhar em todas as estações com tricô e ela consegue sair muito bem nisso. Acaba que o nosso trabalho tem muita influência da minha mãe, assim, porque ela, de certa forma, ela deu uma reinventada no tricô que eu conhecia, assim, daquele tricô tradicional. E a gente fica ali testando contos e tramas diferentes e vão surgindo muitos resultados, assim, interessantes. E que deu pra gente trabalhar bem no tricô, no verão. A criação, ela flui de uma maneira muito natural, assim, e muito verdadeira, sabe? Porque acaba que, assim, como eu tinha falado, acaba que toda a nossa vivência, assim, mesmo, sabe? Tudo que a gente vive, sente, pensa, tá tudo ali, né, Júlia? Na hora da gente fazer, a gente sempre conversa sobre isso, assim. E aí acaba que vai fluindo, assim, de uma maneira bem espontânea. Pra mim, minha única referência, a inspiração é minha mãe. Quem eu posso falar, assim, que eu admiro mesmo, que eu, sabe, que eu pago o pau mesmo é minha mãe, assim. Não tem nenhuma marca, nenhum estilista aqui pra mim. E, assim, é legal porque, assim, a gente tá junto aqui, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma independência, né? Assim, de como a gente leva a nossa marca, de como a gente trabalha isso, assim, são duas coisas diferentes. Então, é bom que tenha essa independência, mas, ao mesmo tempo, a gente não tá sozinha, a gente tem uma base, assim. Então, acho que é isso, né? Então, acho que é isso.